E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Gamaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, mais um vídeo aqui falando a respeito do Eduardo Alves, né? Que apareceu aí nos stories aí, falando a respeito da Sandrinha, que a Sandrinha deu uma sumida aí. Não sei se vocês perceberam, ela deu uma sumida aí, que algumas pessoas... Se eu trago um vídeo aqui falando é porque muitas pessoas me perguntam, me cobram nos comentários. Pergunta a respeito do Eduardo Alves, do Medinho, da Sandrinha, enfim, de toda essa galera aí, que a galera gostou, né? Sei lá, virou fã, né? E gosta de ver o que está acontecendo com eles. Então, assim, muitas pessoas me perguntam o que acontece. Aí o Eduardo Alves respondeu, fez um vídeo aí, gravou um vídeo respondendo as pessoas o que aconteceu com a Sandrinha, que ela deu uma sumida na internet. Já tem praticamente aí umas duas, três semanas, quase um mês, que ela sumiu da internet. Daí ele respondeu a galera, já vou deixar aqui na sequência para vocês. E na sequência também vou deixar aqui um papo do Brian Pacheco, que mandou o papo aí para o Medinho, a respeito da situação, toda a situação que aconteceu. Ele mandou o papo reto aí para o Givaldo Alves, se liga só. Se liga só no momento aí em que o Eduardo Alves, ele responde a galera que fica perguntando para ele o que foi que aconteceu com a Sandrinha. Se liga só. Um dia de cada vez. Antes que venha aqui no meu DM, cadê Sandra? Sandra segue bem, tá ok, ela continua em tratamento. E infelizmente ali o Insta, né, ela continua sumida. E eu espero que vocês entendam que é uma parte do processo, do trabalho que a gente está fazendo. E claro, assim que ela estiver bem, ela vai aparecer mais vezes e ela continua aqui do meu lado. O pessoal também levanta aqui, eu larguei ela, não larguei não. Apenas está seguindo o tratamento, beleza? Eu acho que depois de tudo que passamos e o que ocorreu aí, né, acho que agora aqui não é o momento de estar largando. Só acho que esse seria o pensamento que alguma pessoa, que essas pessoas deveriam ter. Acho que a parte pior já foi. Agora, seguir em frente. Uma página da vida que você tem que estar virando. É isso aí, galera. Desabafou aí, né, mandou um recado ali e meio que um conselho ali pra galera, né. Depois de tudo que aconteceu, esse era o momento, esse é o momento de ele dar o ombro amigo, né, de apoiá-la ali e tal. Se fosse outra pessoa, né, como ele mesmo falou aí, tinha separado logo ali, de imediato, quando aconteceu tudo aquilo ali, tinha sido separado na hora. E você vê que realmente eles se gostam mesmo, o Eduardo Alves gosta muito da Sandrinha, cara. Porque se é outra pessoa, isso é fato. Se é outra pessoa, outra mentalidade, já era, cara. No momento que aconteceu tudo aquilo ali, o cara jogava tudo pra cima e já era e sumia do mundo, cara. É verdade. Acho que até do país sumia, mas enfim. Se liga só no papo que o Braia Pacheco mandou aí, né, a respeito do Givaldo Alves. Se liga só. Mano, é nessas horas que eu vejo que o Brasil não tem solução e o pior do Brasil é o próprio brasileiro, mano. Agora tá rolando aí em tudo que é lugar a foto desse cara aí, o vídeo dele dando um beijaço de língua, né, numa digital influencer chamada Grazi, não sei o que lá. E cara, como é que uma mulher pode se submeter a isso, velho? Esse cara foi nojento, ele ganhou ibope, ele ganhou fama em cima de uma mulher doente. Não adianta tu me dizer que não, ela não é doente, que ela é safada mesmo. Ela é doente, ela foi realmente diagnosticada com transtorno mental. Ela tem bipolaridade, ela não é uma pessoa saudável psicologicamente, tá? Então pra ti dizer assim, não, ela é safada, ela foi safada, não. A mulher, ela realmente tem problema, tá? O médico não vai sair aí dizendo que tu tem um problema só por dizer. Se ele disse é porque tu realmente tem, tá certo? É por isso que os caras passam a vida inteira estudando, né? Mas tem pessoa que você acha melhor do que médico, né? Não, 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 não. Isso aí não é problema não, isso aí é safadeza. Então, cara, o cara tá aí, ó, rindo, aproveitando, os outros se idolatrando ele enquanto a mulher tá lá, trancada, né? Fazendo tratamento, tomando um monte de remédio com um monte de problema psicológico, emocional também. Então, cara, pelo amor de Deus, e o brasileiro fica endeusando um cara desse, velho? Um cara safado. Agora querem botar o cara na política. Cara, o que que passa na cabeça do brasileiro, velho? E agora ele tá aí beijando o digital influencer, que também disse que nem se lembra de ter beijado ele, né? No outro dia ela acordou, acho que passou a hipnose, porque esse cara deve hipnotizar a mulher, velho, né? Passou a hipnose, ela disse que não, nunca viu ele, não se lembra de ter ficado com ele, nem nada. Daqui a pouco ela processa ele também por assédio sexual, né? Mas enfim, cara, eu não sei o que passa na cabeça do brasileiro. Ah, isso aí, inveja é tua, porque tu queria estar no lugar dele. Inveja é o caralho, velho. Inveja eu tenho do Mark Zuckerberg, sei lá, o criador do Facebook. Inveja eu tenho do Elon Musk, sabe? Eu tenho inveja de homens inteligentes. O que me revolta nesse cara é saber que o Brasil tá cheio de pessoas que realmente tem potencial, tem conteúdo, tem qualidade, tem talento. Quantas pessoas cantam pra caramba e não são reconhecidas, velho? Quantas pessoas escrevem pra caramba e não são reconhecidas? Quantas pessoas estudam pra caramba e não são reconhecidas? Daí vem um bicho desse e começa a falar mal de uma mulher doente pra caramba, fala sobre a intimidade dela, expondo ela. E agora o Brasil vangloria esse cara em deusa, esse cara em deusa, sei lá como é que se fala essa palavra, mas foda-se, né? Fica tirando esse cara pra santo, pra mito. Cara, como eu sempre falei, o problema do Brasil é o próprio brasileiro, velho. É isso aí, galera. O que vocês acham aí? Vocês concordam aí com o que o Brian Pacheco falou, com o que o rapaz falou aí? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, todo dia tem conteúdo novo. Deixe seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, é muito importante. E qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo.